Gente, vou mostrar um pouquinho de Teixeira pra vocês. Aqui é a Avenida São Paulo, o posto de gasolina, posto dos irmãos, ali tem uma farmácia gigante, farmácia indiana, e vou chegar até no centro e vou um pouco no Mercadão, o famoso Mercadão de Teixeira de Freitas. Aqui é o Hospital São Paulo, hospital particular, clínicas. Chegando no centro, outro posto de gasolina. Farmácia indiana de novo, aqui é o centro e tudo, vamos no Mercadão, ali vai ter festa, né? Quer ver? Indiana de novo, indiana de novo, farmácia indiana de novo, o Kiko manda a indiana, né? Estamos no centro de Teixeira de Freitas, gente. Chegou ali no Sinal, ganhou o centro. Aqui é o centro. Ó, Gizetista, aqui é a praça, a famosa Praça da Bíblia, tá em reforma. Aqui nós estamos indo pro Mercadão, aqui é a Praça da Bíblia, tá em reforma. Aqui é a Praça da Alimentação, famosa também, ali. Tá sendo reformada a praça. Aqui é o tempero, aqui é o homem do tempero bom, ó. Olha essa aí na fita aí, ó. Hoje eu vim comprar aquele temperinho, sem pimenta de cheiro, sem sal. Ou então com pouco sal. E sem pimenta de cheiro, por causa do homem. E sem pimenta do reino ali, né? Aqui é o famoso tempero, ó. Esse aqui é o tempero nordestino. Gostoso. São... Três... É cinco reais esse copinho aqui, né? Esse é cinco. Cinco reais. Esse aqui é dez. E aquele ali é três, ó. Esse aqui é o tempero, repete o prato. Melhor tempero, ó. Gostoso. É. Como eu não posso... Esse aqui é a barraquinha, ó. Conheço, Jesus. É igual o caldo de ouro aqui, né? Deixa eu meter o esse aqui. Dez copos aqui. É de cinco, né? Isso. Ok, vamos pra quê? Ela sempre repete um pouquinho. E agora? Eu quero agora um... Aqui dali é pra ficar ovo, né? Esse aqui. É. E esse aqui eu vou comprar o baiano, ó. Cinco reais e dez, né? Isso. Vou mostrar. Dez de uma manhã. Ó. Essa dada quebrou. Aí que é dois quilos, hein? Ó, tá. Pra vocês que gostam de igreja, que é católica aqui, é uma igreja católica, ó. A igreja... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês que gostam, ó. Tá meio nublado. Não sei se vai sair legal, viu? Tá meio, não. Tá totalmente nublado. Fica escuro. Não foi um dia bom pra gravar isso aqui, mas... Foi o tempo que eu tive hoje, né? Olha só, tá vendo? Tudo de vida. Parecia uma piscina, né? Eu acho que eles vão botar água aí, viu? É tipo uma piscina. É isso mesmo. Vai botar água aqui tudo. Aqui ainda tá em construção ainda, ó. Ó lá dentro, ó. Deixa eu dar mais um zoomzinho. Lá dentro da igreja. Certo? Não sei se vai dar pra enxergar direito, mas... É isso aí. Ó os amendoins. Olá. Oi, vô. Vai comprar amendoins? Vai comprar agora, não? Tem dinheiro, né? 4 reais o litro, né? Não. E tem. Tem dinheiro com o dobro? É, tá. Tá com outro. Olha aí queijãozinho aqui, que gostoso, ó. A massa tá cedo, pra vocês. Delícia. Grata da roça. A água, mas tá cedo. Acertou? Agora não? Tá cheiroso, viu? Vou lá, não. Tá vindo aí? Por aqui é melhor. Boa. 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 Bom dia, tudo bom? Achei aqui, ó gente, só tem essa? Tinha mais, gente. Cheguei tarde demais. É aqui que é o ponto pra gente. Agricultura Familiar, né? Fala, né? Aqui, ó. É o outro, né? Ah, é do V. Horta orgânica, né? Isso. Horta orgânica, gente, ó. Toma, né? Não, leva. Agora eu preciso dela. Vamos ver. Ué, tá pior, cara. Ó, que tá a cela. Ó, que bonita. Olha. Nossa, celona. Quanto é a cela dessa? A cela dessa aí é 1.200. 1.200, né? 1.200, né? A mulher aqui ficou descalça. Cadê Saulo? Estou aqui. No meio da rua. E aproveitei e vim filmando logo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o sapateiro, gente. Eu fiquei descalça aqui, ó. Ainda bem que tá na feira e tem um sapateiro muito arretado aqui que vai me ajudar. Estou descalça, óbvio de Deus. Eu estou fazendo vídeo pro canal. Oi, ó. Pois é. Então você vai ficar famoso. Você vem no lugar certo, então, né? No lugar certo. E o pior que eu quero não, eu não quero que guarda não é emergência. Fazer agora. Pode ser daí. Cola um trem rápido aí. E aí, João? Como é que tá? E aí, João? Tem dentro da Bahia. Show de bola, né? Fala.